Olá Matilde, para vocês e hoje eu tô aqui, não, calma gente, se chama não, dê like, aperta vocês antes de 3 segundos, valendo, 3, 2, 1, 0 gente, voltei, e é gente, dá like também, ô gente, é meu, é meu, tu vê se não vai no coração, vê? Tu vê se não vai no coração, vê? Que valendo, né? eu vou chamar agora o equipador não eu vou te chamar o ciano eu tô entrando aqui no quadro para jogar e a gente acaba gravando um vídeo né você no quadro com uma música a gente vai no quadro ele vai ter que ele vai lá na minha vó é que daqui a pouco a minha prima que vai botar aqui para a gente a música para gente gravar o nosso vídeo gente e a gente vai se manifestar e a gente vai sim vai passar a história gente a gente o meu primo tá falando comigo aqui por isso não deu tempo de falar cara cara que tá muito alto a pena que a gente não pode falar na rede e o meu tanto de carregando o meu bem oi gente eu tinha mais eu não sei nem que abaixar num negócio que a gente ia ter algumas roupas de grata raiva era traço raiva ainda estamos que a gente é bom é gente oi gente sabe o que é a gente é ruim né a gente não é ruim a gente vê a roupa tu destalou aquele traço não não é muito bom e se é rápido sabia e se é rápido sabia eu destalei aquilo então porque tá com a mesma roupa que tu botou aqui ó menino aqui ó menino aqui ó menino ó menino menino tô com a mesma roupa não menino esse menininho tá do gente oi gente a gente vai jogar um do aqui gente aí a gente vai gravar um vídeo aqui agora matando o pessoal assim cima de factório aí de a pouco a gente vai sair matando sair matando no vídeo do vídeo vai chegar atacando aqui no alto Thiago e Marquinhos olha só a casa a gente vai ter um jogo aqui que é maneiro a gente vai ter um jogo aqui que é maneiro a gente vai ter um jogo aqui que é maneiro a gente vai ter que o Deus que nem morreu a gente vai ter que levar mas a gente vai ter esse manifesto vai ter um jogo bem legal hoje oi gente pra mim eu não vou jogar não só se for só ele só eu não vou jogar não oi pessoal com o Debi mais uma vez ah gente ele só tem um Deb gente E já passou disso nessa série? Porque eu não quero ganhar não, já tinha isso aqui, se eu quiser abrir esse mesmo, eu não quero Já passou Oi gente Eu mandei pra ele assim, olha Olha quem eu mandei pra gente Opa! Não vou dar mais É, filho O time muito bem O time muito bem O time com velocidade O time com velocidade O time com velocidade O time com velocidade Você que me guia O jogo tá bugado Você que me guia O time com velocidade O time com velocidade O time com velocidade Acabou? Acabou? Eu que bugou Eu que buguei Caraca eu que buguei aqui Eu que buguei Aqui Olha pra cima Olha pra cima Eu que buguei ali Eu que buguei Eu que buguei Eu que buguei ali Eu que buguei Eu desculpei Eu não sei jogar nada. Deixa eu ver o que eu estou. Não fiz não. Agora tem cara aqui, né? Agora tem cara aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Agora tem cara aqui, tá aqui, tá aqui. Agora tem cara aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, tava caindo assim, aí foi lá, eu sem querer deixei ele cair ali. E aí? 1,2,2,3... Quando você só tá... Não sei, vem? Eu vou dar uma palma... Não, acho que é uma palma... Não, acho que é um palma... Um palma que se liga, não se liga. Olha aqui, já toma. vamos a porta aceito vai ai tem montanha de jogo o céu, como é que você bota esse jogo? roll, roll Não, tem um Granada. Vem cá, chega aqui em cima. Guilherme, vai para onde eu tô? Esse vai cair aí. Não tem, só tem uma mina. Sabe o que eu te faço, Sérgio? Eu sei esse jogo. Tem um motor de música. Qual? Qual? Minicraft? Qual? Deixa eu ver aí, então. Vamos ver agora. Cachando para a gente. É bom colocar para o seu chá. Vou jogar mais uma vez. A da sua boca esquerda não é porque é bom. Sim. Não, não. Não, não. Não. Não tem um caralho. Não tem um caralho. Não tem um caralho. Do lado do que? Por que? Pra que isso? Vai em cima, caralão! Cá, clá, clá! Olha, mais bonita! Há aqui! Há aqui, velho! Você não vai nem barulhar por dentro, se moveu... Não tem isso aqui! Não pode, vai entrar de cabeça no chão Tem isso aqui É, meu amigo, tem gente cuidada Morreu o bicho que eu falei Morreu ou o quê? Cadê o cara? É a torrada aqui Não tem um livro só É, Sofia, parece que vai ter que sair Agora você tem que sair Não, não tem como sair daí Não tem como sair daí É, meu amigo 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 E é É, meu amigo É, minha husbands É, meu amigo Eu tenho o primeiro É, meu amigo É, meu amigo É, mulher Tá, meu amigo Isso aqui a cronologia pelas camisetas. Como vocês postaram? Tranquilo cheio. Também perlhe com a fantasia do過. O que é que é que é que é que é o primeiro tempo do Brasil? Não to mais Já que a gente tá aqui A gente tá comem muito aí de livre Toi de valido E o que eu sou a minha irmã? A moça do porteiro de origem 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 Vou colher roupaSa Você pode colher roupa suddenly? Oi mó balla Pode colher roupa Deixa rumor papai Vou usar homem Pode colher roupa Gostei 3 a 0 para o Brasil, a intervalo daqui a pouquinho voltamos, o intervalo campeão, toda a análise do Polícia Ramalho, do Maurício Doniega, outras informações da Copa América, Papo do Mundo, Feminina, Jardim, Esportes, Somos Todos, e aí, a Copa América com a Cela, acogada a bateria sem rio, abastece aí o aplicativo da Ingram, que ainda desculpa no combustível, a gente tem aí que tem de bola, descobram que só a Samsung tem, Aqui, tá bom? Agora é aqui, eu vou escolher. Não, eu vou no outro, não. Ah, Sofia, mas você nunca me deixou escolher. Não, você nunca me deixou. É o que tem que pegar pra me escolher, tá? Lembra? Você botou uma bandida, lembra? Que bandida? Bota nenhuma bandida. Mas você botou um silla está mais velha. Mas você botou a bunda? É, você botou? É, ele tá feliz. Tira? 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 Tira. Tira? Tira. Tira, tira pra me escolher. Tira pra me escolher. Ah, pô, pelo menos me escolher. Ah, pô! Dá pra me escolher. Dá pra me escolher. Tira pra me escolher. Nem, bê bêbê. Bêbê, bêbê. Tá. . 33 sofia sabe fazer a musica sabe faz a música é gente esse vídeo se gostou já deixa lá no canal abençam tchau gente agora agora eu acho que eu falo